Aê macho! Aê a turma! Agora vai dar certo, não é agora? Agora vai dar certo sim! Na hora! Aê mano! Sério gente, aqui é soprando! Soprando! É bom por isso, não é que ele não... O pé dele aqui tem que se rirar nos trinta, porque não falta o material não! É! Eita pessoal! Mais uma vez na construção... Aqui da casa do nosso amigo Bruno... E aí Zé? E aí Tudê? Estamos aqui na luta, não é? Está brabo, mas nós estamos aqui na luta! Deixou aqui a janela ali, não é? O quarto! E aqui pessoal, vai ser a outra janela, não é? A janela do quarto dele, não é? E aí pessoal! No caso Zé, estou... Fez aquela parte ali da frente, não é? As quatro fiadas, não é? Isso! E mais duas aqui, não é? Mais duas nessa daí, não é? Aí agora... Aí botei mais essa daqui, ó! Até aí! Não toda! Agora que eu completei só a janela aqui, não é? Iniciou agora, não é? Iniciei agora! Aí agora eu vou... Vou fazer já essa outra de cima aqui, que é a cesta, né? Aqui eu vou deixar a janela... Aqui onde vai ter uma... Tem uma janelazinha, eu vou deixar ela mais pequena, não muito grande! Vou deixar a janelazinha aqui também! Agora já vou deixar ela aqui! Aqui tem a ponta aqui, mas vou deixar a janela aqui para ficar mais ventilada! Fica mais ventilada! Chegamos agora lá da Aurilene! Foi, né? A gente marcamos lá, né? Foi, né? E cavamos! E mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Zé Maria pela confiança que ele tem, né? Porque ele pediu que eu marcasse lá, porque eu já tinha feito uma marcação lá na casa do Dinho, para a gente fazer a área de serviço, né? E... Deu certo, né? Deu certo! Eu vi que ele tem... Eu acho que deu certo, né, pessoal? Porque ele não modificou nada, né? Ele entende, Felipe. Aí, como eu estava aqui ocupado, aí ele lá, ele ia só para marcar lá, né, Felipe? Marrochica, Carrara, coisa pouco! Então eles foram resolver lá e o Felipe mandou o vídeo para mim e eu disse que está perfeito! Ele está aí mesmo, né? Se Deus quiser, a gente vai arribar lá a cozinha dela, né? E ela ficou feliz da vida! Foi, né? Graças a Deus! Aí dá certo! E a gente vai lá arribar a cozinha dela, né? Hoje o nosso amigo Dinho está aqui, né? Dando uma força! O nosso amigo Dinho está aqui, né? Ele está me dando aqui uma força de novo, né? O Bruno trabalhou até meio-dia mais eu aqui, agora ele foi em casa. Aí o Dinho chegou para dar uma ajuda também. Está dando certo, graças a Deus! As coisas estão dando certo! A gente fica muito feliz quando a gente rica as coisas estão dando certo! É sinal que está prosperando e está dando certo, né? Né, Dinho? Quer me dar uma forcinha hoje, não foi? E aí, filho? Eu começando aqui com o Dinho aqui, aí... Amanhã ele vai fazer um servicinho lá que o Tomé ligou para mim, né? Ele vai tirar um material lá que é para a gente, se Deus quiser, terminar o que falta lá, né? Que a água já tem, né, Dinho? E o Tomé vai agitar o negócio da energia. Se Deus quiser, logo, logo, vai dar certo! Então, a gente já está mais feliz ainda com essa notícia. E vai dar certo, né, Dinho? E aí, eu conheci com o Dinho já hoje. Está tudo... Nota 10, né, Dinho? Tem que vir para casa, Dinho, que o pessoal está todo... Cobrando, né? Cobrando, né? Cobrando e... Com razão, né, Zé? Com razão, é. Pessoas que contribuíram aí. É. Mas eu conheci com o Dinho, vai dar certo! Se Deus quiser, em breve o nosso amiguinho com a família está lá. Ótima notícia, né? Notícia maravilhosa, né? Porque o pessoal está cobrando e com razão, né? Porque eles doaram... Ali custou suor do povo, né? Doando de coração. Eles querem ver ele lá dentro, né? O objetivo não é só doar e deixar a casa feita lá, não. Com uma... Só um símbolo, não. O objetivo é que vocês entram para dentro para o pessoal se sentir feliz. Ali foi nós que agudemos. Que coisa bonita! Tem a família lá. O Dinho está com os filhos, né? Por isso que eles estão cobrando. E isso com razão, né? Mas se Deus fizer, vai dar certo, né, Dinho? Pois é. Vai dar certo, Dinho? Fala aí, Dinho. Pode falar bonito, Dinho. Se sinta à vontade, Dinho. É. Se tiver alguma coisa aí para falar... Pode falar. Algum agradecimento... É, agradeço a Deus. Estou feliz a casa bonita do Breno aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Pois é. A gente está fazendo tudo que pode para dar certo, né? Tudo dentro da lei, da legalidade. Como as coisas dão certo. Para não sair nada errado. Porque a gente gosta das coisas bem certinhas. E é isso aí. Aí é aqui, Zé. Logo, logo tem que colocar os andames, né? Perfeito. Isso daqui ainda dá para botar do chão. Mas aquelas duas lá... Eu já tenho que usar o andame, né? Porque já está alto já para botar. Fica complicado para a gente trabalhar. Tem que usar o andame na próxima. É isso. Isso daqui ainda dá para botar do chão. Olha aí, macho. Olha aí, turma aí. Acabando agora. Agora vai dar certo, não é agora? Agora vai dar certo, sim. Na hora. Vamos ver. Olha aí, macho. Sério, gente. Aqui é só prano, irmão. Só prano. É bom por isso, né? Porque ele não... O pé dele aqui tem que se rirar nos trinta. Porque ele não falta o material, não. É. É. Olha que forte. E aí, gente. Tu viu o sapato que eu fui deixar para o Breno? Oi, mano. Um negócio da roupa. Ficou o Breno um pouquinho disso? Ficou o Vinícius, oi. Parece que ele hoje ia para um sapato hoje. Ele ia para a escola de sapato hoje? É. Olha aí, mano. Bom, não é? Lá mesmo a pesa na escola. É bom. Legal, viu, não é? É bom. É bom. É bom demais. Quando tu chegou em casa, eles falaram o quê? Tu tinha chegado lá e entregou os presentes lá dos sapatos. Mostra lá tudinho os sapatos lá. A gente estava animado. A gente estava animado. A gente estava alegrado. É. Aham. 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 Bom demais, né? O presente é bom demais, né? É. Um custo para comprar, né, gente? É. Isso aí é pesado, né, gente? Aham. Graças a Deus, tua amiga, né? Aham. Manda, né? As pessoas boas, amadas para tu, né? Aham. Seus meninos. É um sinal que ele gosta demais da tua família, viu? Eu entreguei primeiro o do Vinícius, aí o Breno ficou assim, né? Tem que fazer a surpresa, né? Aham. Falei logo não, gente. Hum. Depois foi o que eu falei. Calma aí que tem o teu também. Aí a gente ficou feliz demais. Falei logo não, né? E aí, pessoal. Já tem parede mais alta do que o Zé, ó. Tem. Parede alta. Oito fiadas, né? Tá toda não, mas já tem. Dá frete. Boa parte. Boa parte. Sete. Tem que ser. Tem a janela aqui do lado. Agradecer mais uma vez a cada uma dessas pessoas que estão contribuindo aí para a gente fazer acontecer aqui o sonho do nosso amigo Zé Maria, né? É o grande sonho da vida dele, né, Chico? É isso aí. Construir a casa para o filho, né? É. Graças a Deus que dá tudo certo, né? Para mim está ficando uma maravilha, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas maravilhosas que vem ajudando, tanto aqui a família do nosso amigo Zé Maria, como também as outras famílias que a gente apresenta no canal e que fazem a contribuição, né? Verdade. Não é só a minha família não, né? A gente vê aí várias famílias que o Felipe Barro Tomé grava aí, né? E todo mundo está ajudando todos, né? Um pouquinho que pode. Então a gente fica muito feliz. Eu não quero só para mim não, eu quero ajuda só para mim não. Eu quero ajuda para... Se o pessoal puder mandar para cada um. Porque todos estão precisando, né? A gente sabe que todo mundo tem suas contas, tem suas coisas para pagar. Mas a gente agradece de coração o que eles podem mandar para a gente, né? Tudo que chega é bem-vindo e a gente agradece, né? E aqueles também que não pode, que estão mandando mensagem positiva, que compartilhe, que dê like, né? Que é como pode mais pessoas ver, porque quem sabe se não chegue alguém aí mais tem umas condições bem melhor que pode. Né, Chico? É isso aí, a gente está muito feliz, graças a Deus. Pois é, pessoal. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!